No próximo sábado, a cidade de Tiradentes vai ser palco do evento Pedalando pela Vida, que vai ser um passeio ciclístico. Eu estou aqui com a Joyce Gonçalves, que é organizadora, e vai explicar para a gente os detalhes dessa iniciativa. Primeiro explica para a gente, Joyce, sobre a programação. Bem, o evento aconteceria no dia 13 de novembro, que era no domingo, na parte da manhã, mas devido ao caso de ter chovido, estava chovendo e tudo, a gente também estava comemorando o Dia Mundial do Diabetes, que era no dia 14 de novembro. Então, nós tivemos que adiar e passamos, então, para este sábado, agora, dia 10 de dezembro. A programação vai ser na parte da tarde. É o seguinte, o evento começa a uma hora da tarde. A uma hora, a gente tem a equipe do PSF, que vai estar medindo a glicose, a capilar, a pressão sanguínea, e também preparadores físicos para estar fazendo aquecimento com o pessoal antes da atividade física, que é o passeio ciclístico, porque a largada vai ser às duas horas. E também, para as pessoas que quiserem participar de um sorteio beneficente, elas podem doar cinco quilos de alimento não perecível a um pacote de fraude geriátrica, que vai ser revertido para entidades da cidade. Essas pessoas trocam, é uma troca por cupom. E no final do passeio, a gente vai fazer sorteios de prêmios. Aí, às duas horas, a gente vai dar a largada. A gente vai até a igreja da Caixa d'Água, que é um distrito rural da cidade. A estrada é plana, é sombreada. No final da igreja, a gente vai ter uma pausa de 20 minutos, com banheiro, fruta, água, tudo por conta do evento. E depois a gente retorna até a Praça Largo das Forras, que é a nossa praça principal no centro da cidade. Na praça principal, a gente vai estar fundando a Associação de Diabéticos do Dia, aproveitar todo aquele movimento, as pessoas envolvidas com ele. E depois a gente faz os sorteios dos prêmios das pessoas que trocaram as doações por cupons. É bem simples o evento, mas a proposta é bem essa. Existe restrição de idade para participar e também as pessoas precisam fazer alguma inscrição prévia? Não precisa fazer inscrição. Eu falo que é simplesmente pegar a sua bicicleta e ir para o evento. E não tem restrição de idade, justamente pelo fato da estrada ser plana. A gente vai ter o corpo de bombeiros, a equipe de saúde, polícia. Então, está tudo muito bem organizado, para que não tenha essa questão de ter uma faixa etária. A gente está... é um evento para toda a família, na verdade. Lembrando que o foco é promover a saúde e por isso vocês escolheram a atividade física. Justamente, escolhemos a atividade física porque para os diabéticos, eu sou diabética há sete anos, eu tenho diabetes tipo 1. Então, por isso que eu acho que eu sou uma idealizadora do evento, a minha família está toda comigo nisso. E a gente vê hoje os jovens muito carentes de informação e falta uma mobilidade, uma associação, tudo mais. E a gente falou assim, olha, uma parte do tratamento do diabetes, com certeza, é o exercício físico. E em Tiradentes, a modalidade ciclística está crescendo, está ganhando fomento. Então, em vez de fazer corrida, pedalão, aquela coisa toda, vamos fazer um passeio bem tranquilinho, para estimular tanto as pessoas mais idosas, mas também crianças, a família a participar desse evento, mostrar que atividade física é possível, sim, o exercício físico, de um modo mais tranquilo, não precisa ser aquela coisa amassante, exaustiva, porque eu acredito que o exercício físico, ele muito soma para o tratamento do diabetes e de várias outras doenças, né? Então, por isso que a gente escolheu um passeio ciclístico. Lembrando que, claro, o foco principal é a associação que a gente quer fundar no dia, envolvendo toda essa questão do diabético, do tratamento, do correto tratamento. Muito obrigada pelas informações, Joyce. Fica aí o convite, não só para os diabéticos, mas para toda a comunidade. E voltamos agora ao estúdio.